Bom dia pessoal, hoje a gente está aqui na Rua Liberdade, esquina do Canal 4, na retomada do projeto Vivo Bairro 2019 e a secretária Fabiana de Serviços Públicos está aqui, vai explicar pra gente como que é esse novo formato Fabiana, explica pra gente, bom dia Bom dia, bom dia pessoal, estamos iniciando aí nesse ano o novo Vivo Bairro na verdade é otimizar todos os serviços que a prefeitura oferece pra população concentrados no bairro a secretaria de serviços públicos, ela trabalha com cabinação, poda, drenagem, corte de grama, pintura, manutenção de praças pra gente deixar o bairro mais bonito e melhor conservado aí pra toda a população Quais são os bairros que são inseridos hoje no programa? O bairro, hoje iniciando pelo Vivo Bairro, iniciamos pelo Imbaré, pelo bairro do Chinês, Piratininga, na zona noroeste e morro do Nova Sintra e aí na sequência tem toda a programação pro ano inteiro de todos os bairros da cidade Obrigada Fabiana